E o canal estatal chinês CCTV informou que os três astronautas que estavam em missão na Estação Espacial Changkong retornaram em segurança à Terra na terça-feira. Eles ficaram cinco meses em órbita. Após cinco meses em órbita na Estação Espacial Chinesa Changkong, três astronautas voltaram em segurança à Terra. Xin Hai-Peng, Zhu Yang-Zu e Gu Haichao partiram no final de maio para o Laboratório Espacial. Estou ansioso para viajar novamente para a Estação Espacial Chinesa para explorar mais mistérios científicos. Na semana passada, eles foram substituídos pela tripulação da missão Shenzhou-17, que, de acordo com a Agência Espacial do país, vai realizar vários testes e experimentos de carga útil e ciência espacial em órbita. Eles também devem executar trabalhos de manutenção para reparar pequenos danos causados por detritos espaciais. Desde que Xinjiang-Peng chegou ao poder há dez anos, a China acelerou os planos para se tornar uma grande potência espacial. A segunda maior economia do mundo investiu bilhões de dólares no programa espacial controlado por militares, em uma tentativa de alcançar os Estados Unidos e a Rússia. Como parte da estratégia, Pequim planeja enviar uma missão tripulada à Lua em 2030 e quer construir uma base na superfície do satélite da Terra.